Muito bem, hoje nós vamos falar sobre mais um assunto referente à chamada prótese protocolo. Vai ser um videozinho, vou tentar ser o mais rápido possível, tem umas coisas para mostrar, tem uns vídeos, tem umas imagens. Basicamente, como a prótese protocolo em zircônia é feita, quais são as vantagens, o que tem de tão diferente, o que tem de tão legal nessa prótese, quais são os prós e os contras desse trabalho. Vamos ver? Muito bem, você está comigo aqui no vídeo no YouTube. Não esqueça, já entrou no vídeo, começou a assistir já, desce o dedo aí, dá uma curtida, se inscreve no canal, aperta no sininho para receber todas as notificações quando a gente faz a publicação dos nossos vídeos. A prótese zircônia, ela precisa, antes de pensar em um protocolo em zircônia, você precisa saber o que é um protocolo, como ela é feita, se ela é sobre dentes, se ela é fixada sobre implantes. Vamos ver? Eu quero mostrar para você, mas antes, eu vou mostrar para você uma outra coisa. Beleza? Eu quero mostrar, você mudou, eu mudei de tela, agora você vai ver na sua tela o que é a protocolo em zircônia, você está vendo aí. Esse caso é um caso do consultório, tá? Então, você vê que é uma dentadura completa, ela tem um diferencial que a parte interna, como você vê aqui, a parte interna que é a parte estrutural, ela não tem metal, ok? A prótese protocolo em acrílico, que normalmente a gente fala também, a gente comenta, a gente mostra, tem um alto índice de sucesso e ela é muito legal, muito legal mesmo para reabilitações completas, substituição completa de todos os seus dentes e de uma forma mais rápida, inclusive, do que essa aqui, mas ela tem, estruturalmente, ela tem uma parte metálica, certo? Internamente, ela tem uma armação toda em um metal fundido, que no caso aqui, essas circunferências que vocês estão vendo, esses anéis, justamente aqui onde fica apoiado a prótese sobre a plataforma do componente protético, tá? Então, uma característica dessa prótese, ela não tem o céu da boca ou o palato. Toda prótese protocolo no arco superior não tem céu da boca, tá? Essa é uma característica bem interessante para quem está usando uma prótese total dentadura, começar a sentir o sabor dos alimentos. Inclusive, pode até se queimar. Vamos passando a vista interna, você vê como é que é a estrutura da prótese protocolo, internamente, em zircônia, ok? Aí está a prótese com os mini parafusos, que são utilizados para fixação dessa prótese sobre os componentes protéticos, internamente, novamente. Nesse caso aí, foi superior e inferior. Essa aqui é uma vista aproximada da protocolo inferior, sendo vista de dentro, como se fosse o lado interno onde fica posicionada a língua, ok? Você vê que a prótese também tem uma parte da gengiva artificial. Todas elas têm, praticamente. É difícil não ter gengiva artificial. Aqui você vê no arco superior, na arcada superior, a gengiva artificial, como ela foi cuidadosamente desenhada, nesse caso. As papilas, aqui o freio labial, olha só que caracterização que nós temos aqui. Aqui nós temos uma vista interna da parte superior e da inferior, como elas ficam sobrepostas e encaixadas. Aqui nós temos uma vista das duas protocolos instaladas em boca, olha só. Quase não tem uma, digamos assim, a coloração da gengiva natural que está aqui acima, dessa protocolo superior, com a gengiva artificial. Se o paciente não denunciar, não mostrar, nunca a pessoa que estiver conversando, até muito próxima, nunca vai saber que é uma protocolo, que é uma prótese e que é uma coisa artificial, na verdade. Agora eu vou mostrar para você o próximo slide aí de um caso nosso, do consultório, antes, depois. Percebe a diferença? É o mesmo sorriso e o mesmo paciente. Antes, depois. É diferente, é diferente, né? Mas a prótese protocolo em zircônia, por que ela é diferente da prótese protocolo em acrílico? Quais são as principais diferenças? Bom, a principal delas é o material. A zircônia, na verdade, é o quê? É uma porcelana, é um tipo de porcelana. Confere ao trabalho uma resistência maior ao desgaste e também à troca de cor. Então, quer dizer que uma prótese em zircônia, ela não altera a cor, ela não mancha. Elas passam anos e ela continua com a mesma coloração, com o mesmo brilho, com a mesma qualidade e o desgaste é muito pequeno, ok? Mas antes de chegar no protocolo, eu quero mostrar para você como os implantes são colocados, certo? Deixa eu desligar o som aqui desse vídeo. Então, você vê os implantes sendo instalados, a protocolo aqui, nesse caso, de acrílico provisório sendo instalada e ela é importante que seja feito desse jeito. Mesmo que o paciente escolha fazer a zircônia, a prótese protocolo, inicialmente, é de acrílico, porque ela precisa usar, o paciente precisa usar um tempo, uma prótese protocolo provisória, porque um diferencial bem grande desse trabalho em zircônia é que não é possível fazer um trabalho de maneira rápida, de maneira rápida como o acrílico é. Muitas vezes, o acrílico provisório, por exemplo, de um dia para o outro, a gente faz a fixação. A zircônia não tem como fazer isso. Eu vou mostrar para você por que não tem como. Você viu que os implantes são instalados, em seguida, a prótese protocolo de acrílico pode ser instalada com 24 horas depois ela é fixada. Mas por que a prótese protocolo em zircônia não pode ser tão rápida? Você, por exemplo, que está me assistindo aí, inclusive você que não está em Florianópolis, mas está já, eu já tenho recebido algumas mensagens de pessoas de fora, inclusive de fora do país, querendo vir aqui fazer esse tratamento, e eles pedem muito esse trabalho. Doutor, olha, eu quero aí ficar em, eu fico em Florianópolis, eu me hospedo, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu posso ficar na casa dele, mas eu quero fazer essa zircônia. Então, eu tenho uma resposta para dar para todos vocês. Se você tiver tempo para ficar, pelo menos uns 40, 50 dias, ou até dois meses, só para fazer a prótese, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Agora, menos tempo do que isso, olha, é bem difícil. É difícil porque são muitos ajustes, o laboratório para fazer um trabalho desse, ele demora a entregar. E outra, não adianta ficar prestando laboratório, não. Essa história de dizer que vou terminar tudo em uma semana com uma prótese de zircônia, para ter um grau de qualidade e ter um trabalho refinado como esse, é impossível dar um nível de qualidade para um trabalho como esse, em zircônia, em um tempo de uma semana. É impossível. O laboratório às vezes pede de 10 a 15 dias só para entregar a parte estrutural, só para entregar a parte de zircônia, aquela estrutural, aquela que vai interna, certo? Mas eu quero mostrar para você, deixa eu selecionar o vídeo aqui, como a prótese em zircônia, ela é planejada. Você está vendo aí? Eu quero mostrar para você como é que ela é planejada. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo, tá? Então, você está vendo na tela o seguinte, você está vendo aí um modelo virtual, que está sendo manipulado na tela, num software específico, tá? Esse software, então, o laboratório pode fazer a montagem do trabalho todo na tela do computador. Depois de feita a montagem no computador, o que vai acontecer? Esse trabalho vai para uma máquina, tá? Que vai, que chama-se frezador, ou torno, tá? É um bloco, você está vendo aí na imagem? É um bloco, parece uma bolacha gigante, assim, um blocão, assim, vai para dentro de uma máquina. Você está vendo uma broca que ela vai contornar, ele vai fazer uma espécie de desgaste tudo guiado para o computador. Nesse bloco, esse desgaste que vai acontecer aqui, ó, como você está vendo, ele está aqui, na verdade, fazendo o quê? Ele está fazendo a parte estrutural da zircônia, da prótese, tá? Então, esse trabalho, ele demora quanto tempo para o laboratório poder entregar? Às vezes, vai 15 dias, 20 dias, o laboratório pede para entregar essa parte estrutural. Tem laboratórios que, dependendo do fluxo, agora estou lembrando, dependendo do fluxo, ele entrega um pouco mais rápido. Mas o que é mais demorado, não é nem essa parte aí, tá? Da parte da frezagem, da infraestrutura. A parte mais demorada é o refinamento, é a aplicação cerâmica sobre essa infraestrutura. E como que funciona isso, doutor? É um computador que faz? Depende. Tem duas formas que nós podemos trabalhar com a prótese em zircônia. A primeira delas é essa, voltando aqui para o vídeo, tá? Essa, voltando aqui para o vídeo, essa aqui é a chamada zircônia pretal, ok? É um tipo de prótese que a infraestrutura, ela é desenhada no computador, junto já com o formato final dos dentes. E da gengiva também. Ela é esculpida naquela frezadora, naquele torno que você viu ali, tá? Como você está vendo aí, tá? E depois disso, a peça toda, ela vai para a mão do laboratório, de um técnico, que vai fazer o maquiamento dessa estrutura. Ele está fazendo o quê? Ele está pintando. Literalmente, ele está pintando. Então, depois disso, essa peça toda vai para um forno. E esse forno, ele vai dar a queima nessa peça. E essas partes que você está vendo com umas cores bem fortes, vão, na verdade, mudar de cor, por causa do calor, do aquecimento, e vão assumir cores mais naturais, mais próximas dos dentes naturais. Esse é o forno, como você está vendo aí na imagem. Então, depois de um determinado tempo, o laboratório tira a peça, você está vendo aí que a cor mudou. Não é mais a mesma. Lógico que ainda está a grosso modo. Vai precisar dar acabamento para essa peça. Então, você está vendo aí uma prótese em zircônia pretal, ok? O que está sendo mostrado é o trabalho pronto, fixado no modelo. Então, é diferente? É diferente de um trabalho como esse que eu vou mostrar agora? Então, esse trabalho que você está vendo aí é da zircônia pretal, ok? Por que eu estou mostrando esse trabalho aqui? Porque esse trabalho é um pouco mais rápido de ser executado, porque ele é todo feito no computador e no final das contas, o laboratório vai lá e dá uma maquiada na peça, vai para o laboratório, dá o acabamento, e entrega para o paciente. A zircônia pretal também é uma zircônia mais densa, é mais difícil de fraturar. Porém, ela é um pouco mais onerosa, ela é um pouco mais cara, porque o bloco é diferente. A composição química da zircônia pretal é um pouco diferente. Mas existe uma outra prótese em zircônia que eu quero mostrar para você, que é a zircônia com aplicação cerâmica. Quero mostrar para você esse caso aqui, porque esse caso foi, eu consegui esse vídeo de um laboratório, que vou mostrar para você, e esse vídeo, ele mostra a prótese sendo planejada, executada no laboratório, e depois mostra o paciente também. Então, eu não tenho umas imagens assim do meu paciente, porque é uma questão de paciente que às vezes não gostar de divulgar suas imagens, seus vídeos. Mas tem algumas pessoas, alguns profissionais que conseguem e conseguem umas imagens assim excelentes, e o que eu gostaria de mostrar basicamente é justamente a forma de confecção dessa prótese em zircônia, mas com aplicação em porcelana feito manualmente pelo laboratório. Vamos acompanhar aqui. Eu vou só tirar o som. Olha só o trabalho pronto aqui, mas antes do trabalho pronto, antes do trabalho pronto, você está vendo que ele foi planejado também no computador. Essa parte que você está vendo é a parte estrutural da zircônia. É a parte estrutural. Essa parte basicamente é essa parte aqui que você viu naquela outra imagem. Eu vou até voltar um pouquinho, quero te mostrar. Você lembra de ter visto essa imagem aqui? Está vendo essa parte aqui? Essa parte estrutural aqui? É o que você está vendo aqui nesse vídeo. Ok? Então, o que tem de diferente nesse vídeo da zircônia com aplicação do que da zircônia pretal? A diferença está exatamente aqui. Vamos lá no vídeo. Você está vendo o pincel, você está vendo a infraestrutura, você está vendo que está sendo aplicada uma camada vermelha aí e é tudo manual. Lógico que o vídeo está sendo acelerado. Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Tá. Você está vendo aí. Ok? Então, eu estou na frente, né? Deixa eu ver se eu consigo sair. Não, mas até que está legal. Então, o laboratório vai acrescentando as camadas de cerâmica e logo em seguida, você está vendo aí, olha, eu dei uma paralisada no vídeo, essas cores estranhas que você está vendo é uma aplicação de porcelana feito manualmente por um sistema pó e líquido. O técnico, ele com um pincelzinho, ele vai molhando num líquido e no pó faz a mistura e vai fazendo pincelamento na peça e esse material, se colocar o dedo assim, do jeito que está, ele é todo mole, tá? Então, é todo frágil. Mas essas colorações, elas mudam depois que vão para o forno e ocorre uma transformação incrível no trabalho. Realmente, um trabalho como esse é um trabalho de artista. Um laboratório que executa esse trabalho técnico que faz essa montagem, ele tem que ter uma experiência fora do comum, assim, é algo assim, realmente, o técnico, ele possui uma habilidade com trabalhar com cores e anatomia que por isso é que faz jus um trabalho como esse. Por que que seria mais interessante pensar num trabalho desse do que na zircônia pretal? Porque veja só, isso tem um grau de personalização extremamente alto, porque a zircônia pretal, como o computador faz o desenho, então é tudo padronizado. aqui não. Então aqui você vê a mão humana, a mão de uma pessoa fazendo a personalização, dando características ao trabalho extremamente pessoais e de acordo, muitas vezes, com a fisionomia da pessoa, de acordo com o tipo físico, como sorrir. Então é possível dar esse grau de personalidade para os dentes, porque o laboratório faz o trabalho todo manualmente. e nosso consultório, nosso trabalho, como é que funciona? Isso tem nos ajudado bastante, porque como a gente trabalha com fotografia, a fotografia é enviada, a fotografia que a gente faz em estúdio é enviada ao laboratório, o laboratório consegue fazer algumas correções na montagem desses dentes, justamente porque ele vai combinar os detalhes da anatomia com os detalhes da face. Olha só como é que fica. Vamos acompanhando aqui. Então aqui ele está fazendo a gengiva artificial, tudo na mão, tudo no pincel. Você está vendo aí. E seu trabalho pronto? Aliás, quase pronto. Você está vendo? Então depois disso, dessa fase, você está vendo que o trabalho, ele recebe um pincelamento com cores muito vivas. É um vermelho, é um rosa, tudo no pincel. E isso tudo vai para um forno e depois da queima, aquela cor que é onde você vê rosa, vai se transformar numa cor da gengiva. Olha só, vamos ver se a gente vai conseguir ver. Essa coloração azul, se não me engano, é esmalte, sendo aplicado. Olha só. E aí vai, camada por camada. É muito, muito, muito personalizado. Depende muito da mão do laboratório, isso aqui. É muito lindo ver um trabalho desse. Então, quanto tempo você acha que demora um trabalho desse no laboratório? Quanto tempo você acha que o laboratório demora para fazer essa peça que está sendo mostrado aqui num vídeo muito acelerado? Essa parte é a parte mais demorada. Não é nem a... Olha só. O nível de personalização. é lindo demais isso aí, é lindo demais. Vamos um pouquinho mais para o final para acelerar um pouquinho o nosso vídeo. Aqui. aí está. Paciente feliz, paciente com trabalho entregue. Então, é isso, gente. A prótese em zircônia é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esperamos poder, quem sabe, futuramente, pensar em elaborar um trabalho desse para você que está me assistindo agora. Na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links para entrar em contato com a gente, de conversando, quem sabe, pensar num trabalho futuro. Você pode fazer um trabalho segmentado, fazer em partes, pensar em fazer os implantes primeiro, depois a parte protética. Enfim, manda sua mensagem nesses links, a gente pode conversando e quem sabe, pensar futuramente aí, quem sabe, um trabalho em zircônia para você. Ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.